Conheça os benefícios do café verde para sua saúde. O café verde é conhecido por seus potenciais benefícios à saúde. Destacam-se, perda de peso. O extrato de café verde tem sido estudado por seu possível efeito na perda de peso. Acredita-se que os compostos presentes no café verde possam auxiliar na queima de gordura e no controle do apetite. Antioxidantes. O café verde é rico em antioxidantes, auxiliando na proteção das células contra o estresse oxidativo. Energia e desempenho físico. O café verde contém cafeína, que pode proporcionar um aumento temporário nos níveis de energia e melhorar o desempenho físico durante exercícios de resistência. Controle da glicemia. Alguns estudos sugerem que o café verde pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Saúde cardiovascular. Alguns estudos preliminares indicam que o consumo de café verde pode estar associado a benefícios cardiovasculares, como a redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol. Entre no site da Unique Pharma e garanta seu composto de café verde. En movements do Unique Pharma e gratação magenta agira oouting e da limiting eleição? E aí E aí